Zilu Camargo mostra a viagem a caminho de Miami e prepara a vinda ao Brasil, detalhe. Empresária, Izezé de Camargo, devem se reencontrar por causa da Vanessa Camargo. Antes de te contar os detalhes e te mostrar a viagem da Zilu na estrada, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. Zilu Camargo, está mesmo a caminho da sua casa, viu? A ex-esposa do Zezé, compartilhou nas suas redes sociais, parte da viagem que está fazendo pelos Estados Unidos, há poucos dias de retornar ao Brasil. É isso mesmo que você ouviu. A empresária, está com os dias contados para pousar em terras brasileiras. O site G-Show, divulgou que Vanessa Camargo pediu de última hora, a Zilu Camargo para cuidar dos seus filhos enquanto ela estiver no BBB. Internautas estão dizendo que Zilu, e Zezé já teriam inclusive, um encontro marcado na casa da filha Camila Camargo, para assistir aos episódios, e torcer pela Vanessa. E a pergunta que não quer calar é, será que o Zezé deve levar a Graciele Lacerda? Mesmo a Zilu estando lá? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!